Aleluia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia! Só não vai ver! O povo em pleno deserto A dúvida estava por perto Não tinha fome nem sei Deus estava com ele Aleluia! É o plano de Deus! O povo em pleno deserto E não havia doido Para que vinha do céu Matava a fome daquela gente Recebe! As pernas nunca inchavam Roupa nunca envelhecia Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Aleluia! Canta! Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Mas que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto O povo em pleno deserto O povo em pleno deserto A dúvida estava por perto Não tinha fome nem sei Não tinha fome nem sei Não tinha fome nem sei Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doido Para que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca enxavam Roupa nunca envelhecia Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Aleluia! Declare! Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Mas que Deus é esse Que está por perto Que faz o seu Projeto em sua vida Mas que Deus é esse Que fez o seu Projeto no deserto Mas que Deus é esse Que está por perto Mas que Deus é esse Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto E fez o seu Projeto no deserto Tchau!